Olá, cocriador! Meu nome é Jéssica Guedes e hoje eu estou aqui para mais um vídeo do nosso quadro Pessoas de Sucesso e Famosos que Praticam a Lei da Atração. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo onde a Mariana Rios fala sobre como ela utiliza a Lei da Atração na realidade dela. O vídeo está fantástico, eu tenho certeza de que vocês vão amar. Antes, eu só quero dizer que se você gosta de Lei da Atração, eu vou deixar um link aí embaixo, tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha lá. Nós temos um aplicativo sobre a Lei da Atração, ele é totalmente gratuito e eu acredito que você vai gostar muito. Agora, sem enrolação, vamos ao vídeo de hoje? Vamos lá! Você ficou quatro anos antes... No perrengue. Não foi tipo meses, não? Não, bem, foram quatro... E assim, quatro anos naquela época que não tinha internet direito, não tinha rede social, que o telefone era pequenininho, que se você não botasse um cartão nele pré-pago, o trem não ligava, não mandava mensagem, sabe? Meu telefone, o apelido dele era mudinho, que ele não tocava de jeito nenhum. Então, assim, eu não tinha vida social, era outra vida. Eu fui atrás de um sonho, de um objetivo e todas as dificuldades que eu passei, que eu conto no meu livro. Basta sentir. E a capa tá linda, mano. Você tá linda. Obrigada. Você tá de cabelo curto aí? Não, eu tava dentro da roupa, mas um pouquinho antes eu tava de cabelo curto, mas parece, né, que eu tava com ele curtindo. Parece, colocou na gola, né? Mas ele tava comprido. E aí você conta tudo que... Conto, conto a minha história de vida. Que legal. E dentro disso, como a lei da atração me ajudou a chegar aonde eu queria. E como eu transformo os meus sonhos e as minhas vontades em realidade. E o que eu fiz? Por que chama Basta Sentir? Basta Sentir é um método que eu criei em cima da minha história. Se funcionou pra mim, eu desejo passar pras pessoas. Se faz sentido pra você, pra você, que ótimo. A gente consegue se conectar numa ideia e a vida é essa. Você vai ajudando os outros através da sua caminhada, com o que você passou. Então eu acredito muito nisso. E eu quis colocar isso tudo no livro. As coisas que eu passei, o que eu acredito, como eu vivo a minha vida, como eu organizo as minhas ideias pra atrair somente aquilo que eu desejo. Somente o que vai me fazer bem. Que legal. Como eu condiciono o meu cérebro a pensar no que é bom pra mim, e não no que eu não quero. Porque quando você fica muito no que você não quer, você reclama. Então você clama duas vezes. Então o universo te traz mais do mesmo. Te dá mais do mesmo. Eu tenho esse exercício. Toda vez que eu penso em uma coisa negativa, eu penso três positivas em cima. Pra, tipo, aniquilar esse pensamento. Eu sou 100% adepto. E, na verdade, acho que tudo que eu sei de lei de atração foi coisas que eu fui pegando de insights, que eu via que funcionava. Que eu nunca fui, parei, fui num coach, tipo, ah, faça isso. Faça isso. Isso que você disse do título do seu livro, Basta Sentir, é uma das partes da lei da atração, que você sente o que você tá vivenciando, o que você quer atrair, e como se você já estivesse vivendo aquilo. E eu faço isso às vezes. Porque isso é física quântica. Você pensa, você pensa numa coisa. Aí você sente aquilo. Você verbaliza. Quando você verbaliza, é uma energia. Tudo é energia. O pensamento, o sentir e o verbalizar. Você joga aquilo pro universo. O universo vai entender aquilo como um fato. O universo não entende tempo. Então ele vai te trazer aquilo que você emanou. Sabe? A energia que você emanou. Então é você pensar e viver como você gostaria de estar no futuro agora. Então se você pensa num boy, você não pode falar assim, ah, eu não quero um cara que é assim, assim, assado. Eu não quero. Não, você tem que falar. Eu tava fazendo tudo errado. Eu tenho. E você tem que colocar o que você quer. E você tem que agradecer. É, agradecer o universo. Agradecer o que você acredita. Agradecer Deus. Agradecer a mãe terra. O que você acredita. Então eu agradeço porque eu tenho na minha vida uma pessoa assim, assim, assado. Que me faz muito bem. Que me faz feliz. Que é desse jeito assim, assim, do jeito que você quer. Entendeu? E assim pra tudo na vida. Entendi. Até pra você sair de um estado de sofrimento, de tristeza. Você mudar a sua maneira de pensar pra trazer um outro estado de espírito pra você. De alegria, de felicidade, de gratidão. Entendeu? Tá, você pode me emprestar seu livro? Não, amor, você vai ter o meu livro. Eu trouxe um pra você. Trouxe um pra você e pra você. Não, eu quero real. Eu amei que você faz isso. É muito gostoso, né? Quando você aprende e você quer compartilhar. E consegue compartilhar. Mas isso eu fiz quando a gente entrou em pandemia, em quarentena. Falei, o que eu vou fazer? Eu não quero... Eu tava mais introspectiva nessa fase. E aí tive que parar com os meus shows, com tudo. Então a gente fez o uu pra dentro, né? Então, essa imersão aqui comigo, com a minha cabeça, com os meus desejos, me fez querer levar algo de positivo pras pessoas. Então eu falei, eu vou contar a minha história. Na quarentena, eu escrevi um livro. A quarentena que não foi quarentena, né? Foi... Anos. Anos. Você, então, escreveu o livro inteiro? Escrevi o livro. É, e aí lancei logo... Eu escrevi o livro julho, agosto, setembro. Em dezembro eu lancei. Rápido? Foi muito rápido. E Mari, como que você mudou esse mindset? Porque a gente ser humano, a gente é, gente. Às vezes é ingrato, a gente reclama de tudo. A gente tem esse hábito de reclamar. E como que você conseguiu enxergar esse insight de, tipo, eu sendo positiva, eu consigo atrair as coisas boas pra minha vida. E a ponto de conseguir passar com as pessoas em forma de livro? Porque, desde criança, eu desejava uma coisa e, às vezes, eu não podia ter, porque meus pais não tinham condição. Então, eu já me imaginava com aquela coisa. Então, eu vivia como se aquilo fosse meu. E passava um tempo, o que eu tinha desejado vinha. Era a coisa mais engraçada. E não através dos meus pais. Vinha de alguma forma. Uma bicicleta, o microfone que eu queria pra eu ficar cantando na frente do espelho. Ganhar o concurso de música. Estudar na escola que eu queria. Tudo. Parecia que o universo me trazia aquilo. E eu vivia a vida como se eu já tivesse. Como se aquilo fizesse parte da minha vida. Sabe? E assim, eu fui entendendo com o tempo, na minha adolescência, que esse era um poder que eu tinha. E as minhas amigas falavam assim, a Mariana é meio bruxa. Tudo que a Mariana fala, o negócio acontece. Ele fala o caminho para... Aí eu falava, é, eu sou um pouco mesmo, né? Porque eu falo, eu sinto o negócio, o negócio vem. E eu não sabia que era desse jeito, que todos nós temos esse poder. Então, eu levava a minha vida e pensava exatamente... Olha, de uma vez, pra vocês terem uma ideia. Eu briguei com um namoradinho meu, na época lá em Araxá. E aí, se eu devia ter o quê? Uns 16 anos. E eu queria que ele me procurasse, eu não queria procurar. Aí eu fui, peguei uma carta, peguei um papel, escrevi uma carta, como se fosse ele escrevendo a carta pra mim. E ele não morava em Araxá. Eu morava em Araxá, ele morava em outra cidade. E eu escrevi a carta, como se fosse ele, e assinei ele no final. Uma semana depois, ele me mandou uma carta. Exatamente com as coisas que eu pontuava na carta que eu escrevi. E aí, as minhas amigas, olha a bruxa, olha a bruxa. Aí eu, eu pensei nisso, eu pensei nisso e aconteceu e eu atraí, aí eu ia fazendo. Então, vira um exercício. E é isso que eu falo no livro. Como você condiciona o seu cérebro a pensar. Então, você tem etapas que você precisa seguir no seu dia a dia pra fazer acontecer. Pra virar um hábito. Pra virar um hábito. Porque, às vezes, também, a gente esquece a correria do dia a dia, a nossa rotina. Te faz sair desse lugar. Aí você tem que, opa, te olhar no espelho aqui de novo. Deixa eu tomar um banho. Deixa eu lavar a alma e começar o meu pensamento positivo. Condicionar a minha mente pra acontecer tudo aquilo que eu desejo. Entendeu? Então, é isso. E isso, eu tenho 500 mil exemplos. Eu sempre falo desses exemplos. E no livro, eu conto a maioria deles. E onde as pessoas podem enchar o seu livro? Na internet, coloca. Tem em livraria. Pode falar no site. Pode falar onde você gosta. Mas tem vários. Tem Amazon. Tem no... Tem... Como que chama? Lois Americanas. Você entra no site. Ó. Você coloca na internet. Basta sentir. Livro Mariana Rios. Que aparece um monte. De lugar que entrega em casa. Aí, gente. E Mari, você faz esses exercícios? Tipo assim, ó. Tabela da visualização. Que é aquele quadro que você coloca as coisas como você gostaria de estar. Eu fiz isso da carta. Eu tenho uma carta que eu escrevi. Tipo... Ela caiu atrás da porta. Sim. Mas eu não li. Essa eu tirei. Porque eu achava muito pessoal. A galera entrava no meu quarto. E era tipo, vontades minhas. Ah, não pode. É. E aí, eu tipo, meio que... Até realizar, você não pode falar. E realizou muita coisa desse meu quadro. Mas ela deixava na porta de trás do quarto dela. Atrás da porta. Não, não pode. Porque, assim, na hora que eu encostava a porta do meu quarto, eu deitava na cama e eu ficava lendo tudo aquilo que eu queria que acontecesse. Mas tem que ser uma coisa sua. Você não pode dividir até aquele ciclo ali fechar. Até você conseguir. Até você conquistar. É a sua energia. Se não, vem outras energias, sabe? E aí, o negócio... Mas o importante que aconteceu é vários dali. Às vezes demora, sabe? Demora mais acontecer. Eu fiz esse da carta há pouco tempo. Esse da carta, achei mara. Que você coloca, tipo... E tem que ser muito... Você tem que ser específico. É tipo assim, ó. Quero namorado. Aí você coloca lá. Quero que ele seja alto. Quero que ele tenha barba. Quero que ele tenha dinheiro. Quero que ele seja forte. Quero que ele tenha uma casa na frente da praia. Você coloca especificamente tudo o que você quer. Tipo, na tua carreira. Você coloca lá. Eu, Lucas, quero ser apresentador. Quero falar muito bem. Quero ter um público grande. Quero que as pessoas assistam. Deixa eu ver se você coloca tudo especificado. É. E aí, fica lendo toda noite. É. A maneira que eu faço... Só de você fazer isso... Só de você fazer isso... Você já mandou. É. Você já mandou a informação. Gente, a dica. Você já mandou a informação pro universo. Eu coloco já agradecendo. Eu também. Eu não falo eu quero. Eu falo eu tenho. Eu agradeço. Ah, isso já é meu. Isso me pertence. Então você sabe, tipo assim, eu tenho... Ou eu agradeço por ter... Você sente. Você precisa sentir. Por isso, basta sentir. Você precisa sentir a felicidade daquela notícia. Você precisa sentir... Ah, entendi. A felicidade da conquista. Você tem que ter o sentimento. Então, por exemplo, você vai pensar que você quer... Sei lá, dá um exemplo. Você quer uma televisão. Aí você vai olhar no espelho e você vai falar... Meu Deus, eu tenho a minha televisão. E você vai visualizar a sua televisão. E você vai sentir a alegria de ter aquilo. Não é pedir. É já agradecer. E sentir. Porque o universo não entende tempo. Então você tem que sentir a felicidade. E aí, daqui a pouco, você vai sentir essa felicidade. Porque vai acontecer. É, porque... O nosso cérebro é inteligente. Às vezes você pensa uma coisa ruim, você não sente aquela coisa acontecendo? É. Sei lá, tô vendo meu cachorro. Ai, nossa, imagina se meu cachorro tivesse, tipo, morrido. Você já sente aquela tristeza. Tem que fazer isso com coisas boas também. Você se sentindo bem, sei lá, em qualquer área da tua vida que você queira, até. Que doido, porque a gente faz... Eu acho que todo mundo faz mais isso com coisa ruim, né? Com coisa ruim, enfim. Porque a gente sofre por antecipação, né? A gente sofre com antecedência. E a gente nem viveu... A gente não sabe nem se o dia de amanhã vai existir. A gente só tem hoje. Gente, como é que é pobre. E aí a gente fica sofrendo por uma coisa que você... Não tem ideia que vai acontecer. Nem se você vai chegar lá pra viver aquilo. Né? Se você vai ter tempo pra viver aquilo. Então, eu sempre vivo... Eu sou uma pessoa que eu vivo o que eu tenho que viver hoje. Eu não fico sofrendo que amanhã eu tenho tal coisa pra fazer. Amanhã eu vou fazer um exame. E aí, meu Deus do céu... Eu não. E o que que eu tenho hoje? O que que me pertence hoje? Hoje eu estou aqui com vocês. E aí eu tenho isso assim, assim, assado pra falar, pra conversar. E aí, amanhã, a hora que eu acordar, aí eu vou ver. Entendeu? Isso não quer dizer que você não tem que se programar e ter objetivos e sonhos, né? Mas sofrer com antecedência por algo que você não sabe nem se você vai viver é uma perda de tempo. Maravilhosa. Estou perdendo muito tempo, velho. Eu sofro muito. Nossa, que pariu. Eu dou isso. Não sofram. O sofrimento... Ó, a dor é inerente ao ser humano. O sofrimento é opcional. Se você tiver que passar por alguma situação na sua vida, que essa situação veio porque você precisa evoluir diante dessa situação. Você vai passar. Não adianta correr. Mas pra que que você vai ficar pensando se você vai ter que passar? Então, não sofra com antecedência. Deixa a vida acontecer. Viva. Vai vivendo. Vai olhando. Deixa as coisas virem. E pra você sentir como que você vai lidar com aquela situação. E eu amo a vida, gente. Eu acho a vida boa demais. Eu se eu morrer agora, vou ficar muito puta. Eu acho a vida mara. E eu gosto dessas coisas. Eu gosto dos obstáculos. Eu gosto de não saber das possibilidades. O que que vem por aí, sabe? Eu adoro isso. Eu adoro essa caixa de surpresa. Porque se eu fico aqui hoje sofrendo. Ai, meu Deus. Mas e isso? Ai, não sei o quê. Eu tô fazendo Ilha Record. Tô apresentando a Ilha Record. E aí, no meu segundo dia de Ilha, segundo dia da Ilha no ar, eu ganhei um 10 da Patrícia Cogutti. E eu fiquei muito feliz. E isso repercutiu muito e de uma forma muito bacana. E eu cheguei no café da manhã do hotel lá em Paraty, porque eu fiquei dois meses confinada também, né? Não só os participantes, mas a gente também, a equipe inteira. Eu não voltei pra casa durante dois meses. E gravando todos os dias. E aí, eu cheguei no café da manhã e todo mundo começou a bater palma. Parabéns, você ganhou um 10. Que legal. E eu feliz, feliz, feliz. Aí, chegou uma pessoa pra mim e falou assim, é, mas se prepara, porque daqui a pouco vem um zero. Aí, eu, mas como assim? Não, porque nem todo mundo vai gostar. O programa é incrível, tá muito legal, mas daqui a pouco vem alguém falar mal. Aí, eu peguei e falei assim, mas você acha que eu deveria deixar de viver a minha felicidade de agora pra pensar na possibilidade de uma coisa ruim? Caralho, que falador. Pra pensar na possibilidade da tristeza? O que que eu tenho agora? Agora eu tenho um 10. Agora eu tenho essa alegria. Agora eu tenho um programa que estreou lá em cima, que estreou super legal e que as pessoas tão adorando. Agora eu tenho isso. O que eu tenho amanhã, eu não sei, não me desrespeito. Não é meu, não me pertence. Porque eu não tô vivendo ele agora. Eu tenho hoje. Eu falei, deixa eu ficar contente aqui, aí depois a gente vê. Nossa! Sabe? É tipo usufruir do 10, né? É isso, é usufruir da felicidade. E tem muita gente, quantas vezes a gente faz isso? A gente deixa de viver a alegria do momento pensando no sofrimento. Quantos relacionamentos a gente passa, o relacionamento numa fase que tá ótima, pensando, ai meu Deus, mas eu tô tão feliz, e se ele terminar? Ai meu, e se der alguma coisa errada? E se ele quiser uma outra pessoa? Meu Deus, viva a sua felicidade, viva aquele momento. Às vezes nem você não vai querer daqui a pouco, nem a outra pessoa. Viva o que você tem hoje. Viva o hoje. E aí, você gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, deixe agora o seu like e já se inscreva no canal. Agradeço de coração a todos os apoiadores do canal que valorizam o meu trabalho, se tornando membro ou enviando qualquer quantia com o Valeu Demais. Lembrando que agora nós temos um aplicativo gratuito sobre lei da atração na Play Store. Se você quiser baixar, clique no link que está na descrição ou no primeiro comentário desse vídeo. Quer se inspirar mais? Vou deixar na tela a nossa playlist completa de famosos ou pessoas de sucesso que manifestaram coisas incríveis com a lei da atração. Se você gostou do vídeo de hoje, provavelmente vai amar. Gratidão enorme e até o próximo vídeo.